Música Voltamos a apresentar o programa Encontro Marcado, falando hoje com o diretor de protocolo do Rotary Club, Haroldo de Barros. Haroldo, eu gostaria que você falasse um pouquinho da atuação do Rotary em Barreiras. Porque vocês se reúnem toda semana, vocês têm um trabalho social, e que você nominasse mais ou menos aí, para a população ficar sabendo, o trabalho do Rotary em Barreiras. Bem, exatamente. Nós nos reunimos todas as segundas, às 20 horas, no Hotel Solar das Mangueiras. Vocês não têm uma sede ainda, né? Não, não temos sede e nem pretendemos ter, por causa de custo. Nós não dependemos. Para ter uma sede, você tem custo fixo. Então, é muito melhor você ter, pagar um aluguel de uma sala lá do auditório do Hotel Solar, e encontrar tudo limpo, organizado, com ar-condicionado, com frigobar. Então, enfim, com o garçom que nos serve. Então, tem gente no Rotary Club, Barreiras, que é a favor de ter sede. Eu sou contra, porque é uma despesa desnecessária. Se a gente se reúne uma vez na semana, num local agradável, como o auditório do Solar das Mangueiras, para que ter despesa fixa na época de hoje? É, só interrompendo, eu gostaria que você falasse sobre quantos anos tem o Rotary em Barreiras? Nós já temos aqui 12 anos de Rotary Club em Barreiras. 12 anos já. O Rotary aqui em Barreiras foi fundado através do nosso companheiro Raulino, que era o Raulino do Bradesco. E hoje ele mora mais fora de Barreiras do que em Barreiras, mas foi nosso companheiro. Devemos o mérito da fundação do Rotary Club a Raulino. Ele foi o fundador do Rotary aqui em Barreiras. Então, com isso, você me perguntou sobre as ações que nós desenvolvemos em Barreiras. O Rotary Club, ele tem de Barreiras, ele tem três eventos aqui em Barreiras, onde ele angaria fundos para reverter a comunidade. O primeiro evento do ano que nós fazemos é a Noite de Massas. Vai ser agora em maio, próximo ali daquele final de semana, Dia das Mães, que é um jantar que nós fazemos. Sempre nós, os últimos nós já fizemos ali no Bartira Fest, atrás do 10º Batalhão. Vai ser definido já esse ano no mesmo local, vai ser lá no Bartira Fest. É um evento que nós só temos, só fazemos 700 ingressos. Não vendemos mais por causa da cozinha, a qualidade da cozinha. Nós não podemos deixar de cair. A qualidade é um evento muito prestigiado. É um trabalho terceirizado, a cozinha? Não. São todas as mulheres do Rotary e esposa de Rotariano que faz o jantar. Não tem nada terceirizado, é botando a mão na massa mesmo, todo o pessoal. A cozinha, ela fica a critério da nossa companheira Mariseta Zution e as outras auxilias para o jantar da Noite de Massas. O segundo evento é o Costelão Rotariano, que a gente já fez esse ano na Magno Fest, lá na saída São dos Idérios. Aí o Costelão já é comandado pelo nosso companheiro Tio Mário, que é um costela no bafo. Eu acho que você já teve o prazer de conhecer. Também esse aí é um evento onde nós temos número limitado por causa do forno, é limitada a quantidade de carne. E isso aí nós começamos também, já tem uns 6, 7 anos de Costelão. E Tio Mário é quem comanda a parte de assar carne, tempero, toda essa coisa, Tio Mário. E a cozinha também, onde está aquela parte salada, arroz, verduras, são as mulheres e esposos de Rotarianas, filhos de Rotarianas e filhas também, que ajudam, todo mundo é convocado para trabalhar nesse evento. E o terceiro evento que nós fazemos é o evento a Sexta de Natal. É um balaio que é doado pelos Rotarianos, pelas Rotarianas e por alguns amigos simpatizantes, onde nós fazemos a Sexta de Natal. Esse aí é um bilhete que nós fazemos. Essas Sextas são doadas em instituições? A Sexta, nós fazemos a Sexta de Natal, vendemos o bilhete, fazemos o sorteio. Todo ano a gente vem fazendo o sorteio, há anos ali no Donk Shop, no sábado, é um dia de sábado que a gente faz. E todo o dinheiro da Sexta de Natal, ele é revertido em ações para as entidades carentes aqui de barreiras. Ah, não dá a Sexta, vocês sorteiam a Sexta. Nós sorteamos a Sexta, vendemos os bilhetes e todo o valor arrecadado, que gira em torno de 10 mil reais, é o que a gente faz o número de bilhetes para agitar, para arrecadar. Esse ano passado foi vendido 100% dos bilhetes, arrecadamos 10 mil reais. Entre aspas, arrecadamos 10 mil e 100, que teve um doador que não quis nem os bilhetes. Deu os 100 reais lá e foi vendido os bilhetes para outra pessoa que ele disse que não queria. Então nós fizemos a arrecadação de 10 mil e 100 reais com a meta da Sexta de Natal. Então, esses três eventos. Aí nós vamos dividindo aqui, como você perguntou, quais ações que nós fazemos aqui no Rotary Clube Barreiras. Nós fazemos ações para as entidades carentes, lá de Emmanuel, Casa de Passagem, o Abrigo dos Velhinhos, a Dona Francisquinha, a Casa de Apoio lá do pessoal que fica do HO. Então, todas essas entidades carentes, elas recebem benefícios através do Rotary Clube Barreiras. A maioria delas aí, elas recebem através da Sexta de Natal. Vou dar um exemplo aqui. O lá dos velhinhos, o ano atrasado. Nós fizemos a Sexta de Natal, estivemos lá, visitamos e perguntamos o que é que vocês estão precisando. Dá um exemplo, fraldas geriátricas, material de higiene, luvas cirúrgicas, que eles usam muito com os velhinhos e tal. Eles estavam fazendo uma lavanderia, a igreja estava fazendo uma lavanderia e não tinha máquina de lavar. Então, nós compramos uma máquina de lavar e doamos a máquina de lavar para o Abrigo dos Velhinhos com o dinheiro da Sexta de Natal. Esse ano aqui, para você ter ideia, a Casa de Passagem e Recuperação Antiga, Monticião, lá no Mucambo, da Delma de Ministra, esse ano nós distribuímos kits de limpeza, toalhas, pastas, escovas, sabonetes. Então, a gente faz uma prévia nas entidades, vê o que arrecadou, vê os valores e doa isso para essas entidades. Por exemplo, com o dinheiro também lá da Sexta de Natal esse ano, aquela entidade lá da Vila dos Funcionários, que é da Irmandilha, que cuida daquelas crianças, ela estava precisando de um forno. Nós compramos um forno, que as crianças lá aprendem a cozinhar, eles estavam necessitando de um forno lá para a cozinha deles. Nós compramos um forno e doamos também lá para a Irmandilha, naquela entidade. Com o dinheiro do evento da Noite de Massas, nós temos um parceiro muito forte, que é o HO. O HO, todo mundo sabe, a carência do hospital aqui, que é gerido pelas obras assistenciais Irmandu, e ela tem carência. Há anos que a gente vem com a parceria com o diretor do hospital, o Marcos, e a Iraildes, lá da secretaria do HO, eles nos fazem solicitação e nós, dentro do possível do que nós arrecadamos, nós doamos para o HO. Para você ter uma ideia do que nós já doamos para o HO, ambulâncias do SAMU chegavam lá no HO e as macas ficavam retidas, porque não tinha marca suficiente para liberar a ambulância de volta para a sua base. Nós compramos, com a Noite de Massas do ano passado, do ano atrasado, nós compramos 10 macas hospitalares e doamos ao HO. Então o SAMU também está sendo beneficiado com as ações do ROT, porque as ambulâncias chegam, entregam a marca, levam e vão embora, não ficam retidas. Para o HO, no ano passado, nós doamos um aparelho, quando a mulher gestante chega lá, o médico não sabia se o parte seria natural ou cesárea, porque o hospital daquele porte não tinha um cardiotacógrafo multiprocessado. O aparelho custou, para nós compramos aí 14.500 reais. Doamos para o HO com recurso da Noite de Massas. Doamos para o HO, que naquela crise da fase da dengue, nós doamos suporte de soro, estava em carência de suporte de soro, estava em carência da escadinha da maca, que não tinha, e biombos. Doamos, também nos foi pedido em outro evento, uma balança pediátrica. O HO estava com a balança pediátrica quebrada. Você sabe que o procedimento, o bebê nasce, tem que pesar, medir, estava sem a balança quebrada. Nós doamos. Então todo esse dinheiro que a gente arrecada, com a credibilidade que a sociedade de barreira dá para o ROT local e a nível internacional, todo ele é revertido para as instituições necessárias. Mas quando a gente está doando para o HO, nós não estamos doando só para a barreira, porque o HO atende o Norte de Minas, Tocantins, Goiás, Piauí, o Sul do Piauí. Tudo isso vem para cá e a carência do HO. Então nós tivemos uma campanha muito importante também. Quando nós chegamos uma vez lá no HO para doar as macas, e estava aquele calor no mês de agosto aqui em Barreiras, e perguntamos por que é que essa enfermaria tem ar-condicionado e as outras não têm. Olha, porque o Estado fez o HO, não equipou direito, estava lá a janela para botar o aparelho de ar-condicionado, a rede elétrica feita, mas a enfermaria no calor. Aí nós perguntamos, o ex-presidente nosso companheiro de Vanetti perguntou, vocês aceitam os ar-condicionados doados em boa condição? Aceitamos. Nós fizemos uma campanha aqui na cidade, junto com as instituições, junto com o CDL e coisas daquilo, arrecadamos aí mais de 50 aparelhos de ar-condicionado, daqueles convencionais, daqueles chamados do caixão, ar-condicionado de caixão do antigo, que o pessoal tinha em casa, bota o split, que é mais moderno e tal. Nós doamos para o HO, vários setores do HO foram climatizados, beneficiados, enfermaria, pedriatia, setor de queimado, com a ação do Rotary, fazendo essa doação. Nós pegamos o ar-condicionado da pessoa ou entidade que nos deu o ar-condicionado, mandamos fazer uma revisão do aparelho e entregamos lá para o HO. Então, são essas as atitudes que a gente vai fazendo. Junto com o Costelão, nós fizemos ações aí junto à Polícia Militar de Barreiras. No primeiro ano, nós doamos 10 bicicletas para as 5 patrulhas aqui da cidade. No segundo ano do Costelão, lá com a parceria com, hoje, o Coronel Zeda, nós doamos mais 10 bicicletas para a Polícia Militar. São essas bicicletas que a população vê aí rodando, todo o dinheiro angariado das ações do Rotary Club. Aí o governo do Estado manda as motocicletas para Barreiras. As motocicletas estavam paradas. O Rotary foi acionado através do, então, o Major Zeda, que não tinha os equipamentos de proteção para os policiais rodarem. Capacete, luvas, cotoveleiras, joelheiras. Nós, junto com a CDL, compramos os equipamentos, doamos, entregamos ao 10 batalhão. Hoje, eles estão aí rodando na cidade, porque o governo mandou o mais caro e não mandou o básico. Essas ações, o Rotary tem que ser provocado para que ele faça essas ações? Ou, então, vocês fazem espontaneamente, apenas sabendo que existe a carência? Os dois lados. Nós tanto vamos às instituições carentes, como elas vêm a nós. Os dois lados. No caso do 10 batalhão, foi uma solicitação ainda do antigo comandante aqui, coronel... Que o Zeda substituiu, me falha o nome dele aqui agora, que, com fraternização nossa, na beira do Rio de Ondas, na chaca do companheiro, veio a necessidade dele do batalhão com bicicletas que estavam sem uso, as dele quebradas, e nós fizemos aí. Então, nós fomos procurados. E fazemos também o outro lado. Nós sabemos da necessidade das instituições e vamos até essa instituição, perguntamos dentro das nossas necessidades e doamos também. Outro projeto das arrecadações aqui do nosso fundo é o projeto na parte da educação, com a leitura Móvel Mundo. É o nome do projeto. Nós já temos 14 bibliotecas entregues aqui na região, sendo 12 em Barreiras, uma em Luiz Eduardo e uma em Cotegipe. Tudo isso, cada biblioteca dessa, fica aproximadamente o custo de 10 a 12 mil reais, a depender da faixa etária dos alunos. Nós doamos mesa, cadeira, estantes, livros, tapete alfanumérico, aquele que coloca no chão, essa parte, toda a infraestrutura. Nós apenas chegamos lá, verificamos o espaço, nós não fazemos a construção na escola. Ela tem que ter um local já definido para a biblioteca. Mas a parte da biblioteca nós fazemos e doamos aquelas instituições. É tanto que na parte de biblioteca nós temos uma lista de espera de diretoras de escolas aqui da região que tem nos procurado pedindo bibliotecas para as escolas que elas são as administradoras. Então nós estamos na fila de espera de novas bibliotecas aqui. Cada meta de cada presidente aqui é fazer de 3 a 4 bibliotecas por ano. A nossa atual presidente, a Neiva, esposa do companheiro Tio Mário, do Arroz Tio Mário, ela é atual presidente, não pôde vir hoje aqui, mas eu estou aqui representando em nome dela. Ela já fez esse ano o rotário dela, que termina no dia 30 de junho. Ela já inaugurou duas bibliotecas e tem mais duas para ser inauguradas aqui, todas essas em barreiras. que bom a gente ficar sabendo dessas ações do Rotary Club, que muita gente desconhece. Isso é bom, essa divulgação, até porque facilita as doações também para que mais ações sejam feitas. Eu gostaria de saber o que é necessário para ser um rotariano, o que é necessário, e as exigências que o Rotary faz para que uma pessoa seja membro. Você vai falar daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho